Muito emocionada com esse espetáculo, muito mesmo. Morro, és o encanto da paisagem Sintuoso personagem De rudimentar beleza Morro, progresso lento e primário És imponente no cenário Inspiração da natureza Na topografia da cidade Com toda simplicidade És chamado de elevação Mielas Begos e buracos Choupando as tendinhas Barracos Sem discriminação Morro, pés descalços na ladeira Lata-dágua na cabeça Vinda a rua de alvissareira Crianças sem futuro, sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida inteira Morro, o teu samba foi minado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Morro, és lindo quando o sol desconta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Morro, és lindo quando o sol desconta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Morro, és lindo quando o sol desconta Obrigada Obrigada Obrigada